Pronto. Bom, então, nós estamos começando aqui, hoje, no glorioso dia de São Jorge, o GUM, que é 23 de abril. Salve, São Jorge! Estamos começando, ó, estamos começando mais um Zoom na escrita. Esse Zoom na escrita é um encontro, na verdade, de escritores e escritores, né? Vamos chamar assim digitais, né? Porque essa é a nossa conversa, né? Escritores digitais são escritores no digital, ok? Então, eu sou a Fernanda Balpeu, que dou Acelera Texto. E aí, como o nomezinho da gente não aparece no YouTube, o que a gente podia fazer é, quando for falar, né? A primeira fala, vamos dizer nossos nomes. Certo? Certo, Meire, certo, Bel, certo, Denise, certo, Patrícia, Sérgio... Aí fala, né? Denise, pelo menos uma vez seria legal falar, tá? Só para constar lá, né? A Malu está entrando, Malu ainda está sem câmera, ela perguntou, posso participar? Eu falei, ué, claro, bô. Então, Malu vai participar sem câmera porque ela está ajeitando a webcam dela. Então, vamos lá. Hoje, a ideia, né? O tema, mas só é um tema inicial, é como eu tenho ideias, eu, todas nós, né? Ideias para escrever. Isso é uma pergunta também às vezes recorrente, né? As pessoas dizem, mas como é que eu tenho ideia para escrever e tal, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Primeiro, vamos usar duas palavras aqui, elegantermas, né, gente? Existem maneiras exógenas e endógenas, ok? Ah, por exemplo, maneiras exógenas são técnicas, são dicas, né? Você está sem ideia, tem aquela velha dica de pare, né? Não fique concentrada ali, não tem ideia. Vai dar um passeio, vai dar um passeio. De repente, nesse passeio, né? Sem ideia. Tem gente que é bom tomar banho, né? Não sei como é que é para vocês, mas debaixo do chuveiro, de repente, você está lá e tchum! Para mim, acontece muito. Aí vem a ideia. Você relaxa, né? E vem a ideia. Ah, vou escrever sobre tal coisa. Existem também técnicas. Uma muito legal que foi criada, na verdade, chama de escrita automática, né? Criada pelos surrealistas. Aquele grupo de vanguarda, anos 20 do século passado. E a força do surrealismo, ele dura mais um pouco, mas foi quando ele começa. E tinha essa ideia de escrever automaticamente. O que é isso, na verdade? A técnica é assim. Você pega um papelzinho ou no computador mesmo e você põe uma letra. Letra L, por exemplo. L aqui para o Luís. Põe L e aí lá vai. L, leite, né? Eu estava na fazenda. Quando? Aí você vai embora. Você estabelece um tempo, por exemplo. Cinco minutos. Põe até no despertadorzinho, no celular. Cinco minutos. E a ideia é você não tirar a canetinha do papel ou o dedo do teclado. E vai embora. Para que que isso serve? Não é que depois você vai pegar aquilo e postar. Isso serve para você se soltar. É um exercício de aquecimento. E normalmente funciona, né? Tipo, faz isso e depois isso é até releza. Às vezes fica muito bom. Você diz, nossa, que barato. E às vezes fica sem pé nem cabeça. Mas não importa. O que os surrealistas diziam é que esse é o momento que a gente destrói o juiz que existe dentro de nós. Aquele juiz, aquela juíza que são terríveis, né? Que ficam aqui apontando no ombro da gente. dizendo, você não escreve bem, não está bom, está uma droga, olha só, né? Então, é uma maneira de a gente se liberar dessa juíza, que no fundo está dentro de nós, né, gente? Que no fundo está dentro de nós. Uma maneira de liberar isso. Essa é uma técnica exógena. Por exemplo, às vezes põe uma música, tá? Põe uma música que vocês gostem, né? Eu agora, à tarde, estava ouvindo o Zé Cabaleiro, que eu adoro. Aí estava ouvindo o Zé Cabaleiro, nossa, é tão bonito, né? Esse viagem. Também é uma maneira de você poder fazer automaticamente, ouvindo o Zé Cabaleiro ou quem vocês gostem, né? Também tem gente que diz, não, a letra interfere. Eu prefiro ouvir uma música instrumental. Pode botar um Bach, um Mozart, um Wagner, quem vocês quiserem, tá? Ou Philippe Glass, que é aquela coisa que vai e volta, né? Para quem assistiu aqui, Koianis Kasky. Acho que é assim, Koianis Kasky. É, né? É um som muito poderoso. Porque ele se repete, ele se repete, ele dá um empenho. Uma época, por exemplo, eu gostava de usar pinturas. Eu recortava mesmo, assim, de revistas, né? Até de livro, viu, gente? Vou confessar. Recortava, colava num caderno, e aí eu ia lá e escrevia. Eu fiz uma série, que foi a partir do Van Gogh, que era puro exercício. Eu tenho até hoje aí, em algum lugar lá dos cadernos, tem um desse que foram textos a partir do Van Gogh. Eu olhava, então, olha lá o quarto do Van Gogh e tal, os gerações e começava a escrever. Para que isso serve? Isso serve para a gente liberar, liberar. E, ao fazer isso, quando a gente termina, meio que a ideia daquilo que a gente estava querendo escrever vem. Isso são dicas exógenas, exógenas, né? Tem uma também muito boa que os publicitários usam, que é pegar uma folha de papel, aí no círculo você põe o tema. Então, vamos dizer que o tema que vocês vão escrever, o tema, né? Seja... Falar um tema aqui que não é de ninguém aqui, para servir de bom exemplo. Aquecimento global. Não, emergência. Emergência climática. Você escreve lá no meio, emergência climática. E aí, a partir da emergência climática, você vai puxando palavras que vêm. Então, claro, emergência climática, se lembra, clima, queimada, gasolina, morte de animais, vai quando? Pantanal, frio no quente, quente no frio. Você vai fazendo o que eles chamam de... O nome disso é cadeia semântica. Uma cadeia de sentido. E aí, depois disso, você faz um texto usando boa parte dos dedeses, dessas palavras que vocês colocaram, e vocês vão ver que dá um efeito muito bacana. A gente diz, nossa, até parece que eu entendo do tema. Porque a gente entende. Essa que é a graça, né? Só que está dentro da gente e está escondido em algum lugar. Dicas exógenas, tá? Então, relaxar, largar, às vezes ficar em cima, é a pior coisa, né? Então, eu e eu falo muito de foco, foco, foco. E tem que ter foco. Mas o foco da gente é no nosso propósito, é no problema foco que a gente quer resolver, tá? É no propósito. Mas não é o foco o tempo todo. Às vezes, a gente precisa de dispersão, de distração, né? Então, às vezes, abandonar aquele momento, não sai nada. Vai dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Vê um filme, né? Liga Netflix, põe lá um filme. E volta. Às vezes, o filme vai dar a dica que estava faltando para você. Isso é meio mágico, às vezes. Mas acontece essas magias, né? De vir sem, entendeu? Sem o... Então, mas tem a parte endógena, né? Que é de dentro para fora. E de dentro para fora, aí é muito personalizado. É como que é o que a gente vai conversar aqui. Como é que a gente tem ideias para escrever, certo? Como é que Bel, Meire, Denise, Patrícia, Luiz e Malu fazem para ter essas ideias. Então, alguém quer começar? Ou eu vou chamar um... Eu gostaria, que eu não sei se eu... Eu vou poder ficar todo o tempo, né? Então, é um privilégio para mim, Patrícia Lely, estar aqui com vocês. Falando a respeito, inclusive, disso, de ideias, né? Eu acho que eu sou bem endógena. Eu sou muito de ir para a tela do computador. Geralmente, eu mentalizo o que eu quero contar. Gosto de coisas mais reais da vida mesmo. Gosto de falar de minhas vivências. Amo falar de minhas vivências. E o que eu mais gosto é, a partir dessa história, o que eu tiro de proveito? Qual foi o benefício? Qual foi o malefício? E eu acho que é por causa do ramo em que eu atuo, isso me é muito favorável, por causa do público que eu atendo, né? Então, assim... E é interessante porque eles... Às vezes, eu fico querendo que eles se atem mais ao comentário da história que eu contei. E, geralmente, eles se prendem mais à história que eu contei. Patrícia, conta para a gente qual é o público que você atende. Ah, sim. O público que eu atendo são pessoas de minha crença, né? Eu sou evangélica. E nós temos um trabalho de discipulado, eu mexo com capelania escolar, né? E as minhas histórias vêm até mobilizar a capelania escolar. O que é a capelania, Patrícia? A capelania escolar que eu trabalho, ela surgiu a partir de uns episódios que aconteceram aqui em Pedro Leopoldo, de suicídio de alunos, né? E, a partir disso, eu fui chamada para fazer um trabalho de palestra na escola. E, a partir desse trabalho, então, nós desenvolvemos na Escola Estadual Imaculada Conceição aqui de Pedro Leopoldo, essa capelania escolar chamada... O trabalho se chama Valorizando a Vida, né? E foi muito pertinente. Eu já estava com o desejo. E sabe quando o contexto te chama a isso? Então, foi assim, o filé minhó que a vida me preparou. E foi uma pena eu ter conhecido o seu trabalho, Fernanda, muito depois, porque isso aconteceu um pouco antes da quarentena e eu tive que ficar totalmente reclusa porque eu sou transplantada de rins. Então, eu não posso, de forma alguma, não podia, como não posso ainda, né? Ficar muito exposta, né? Agora está bem mais amena, eu saio, tudo tranquilo, mas é sempre tomando medidas de segurança, né? E essa minha história é que encabeçou todo esse trabalho. na tentativa de mostrar aos alunos que a gente vai passar por turbulências na vida. Mas o mais belo disso tudo é ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos, é trafegar por essa turbulência e, na calmaria, a gente poder dizer vencer, né? Então, foi assim... Eu falava para massas de alunos. Depois a gente foi trabalhando no sentido de fazer grupos menores no período de recriação. E se acredita que entrava alunos na sala de Valorizando a Vida, eles podiam fazer o que quisessem. E muitos iam para essa sala para a gente discutir a respeito de nossa vida em conjunto, sabe? Era muito gostoso. E vem cá, Patrícia. E eles escrevem, você escreve, onde entra a escrita nesse trabalho? Então, nesse trabalho especificamente, a escrita é muito fragmentada, porque eles vão falar um pedacinho daquilo que a gente trabalhava naquele momento, naquele dia. Porque, com a quarentena, o trabalho teve que dar uma estagnada porque a gente não podia se encontrar. se eu tivesse encontrado esse seu trabalho, eu teria continuado ele à distância sem problema algum, através do Zoom, como eu faço no discipulado, sabe? Mas agora você encontrou. Então, agora para frente. Agora você encontrou. É, sim. Agora eu encontrei. Refazer os contatos com as escolas e trazer isso à tona. Mas aí o meu trabalho tem sido de estruturar isso aqui, na internet, entende? Para ficar conhecido e também ajudar outras pessoas que podem fazer esse tipo de trabalho, expandir um pouquinho. Claro. Eu acho que vai dar certo. Não, já está dando. Acredito que já está dando. Já está dando. Inclusive, até mesmo, eu divulgo no Instagram, comecei agora, essas vivências, relatar, e é por isso que eu digo que eu sou muito endógena, porque eu trago à tona uma vivência que eu tenha passado na minha vida, na infância ou em qualquer momento, e a partir disso eu conto. Eu geralmente trabalho de forma impessoal na história e já trabalho de forma pessoal no comentário, né? Entendi. Eu acho que é uma questão mais confortável, inclusive, para falar de mim, né? Bacana, bacana. Valeu, Patrícia. Valeu, valeu. Ok. Vamos aprender muito com você. O Arlete... Ah, com certeza. Arlete, por que eu não estou vendo a sua carinha? Arlete. Aê! Oi, gente, deixa eu apresentar a Arlete aqui, porque a Arlete acho que nunca entrou aqui. A Arlete é uma cientista de alimentos e ela é uma brasileira que está morando em Lisboa, Lisboa. E a Arlete tem um trabalho, ela fez um trabalho, qualquer dia ela vai divulgar aí, não sei quando, mas uma hora vai, um trabalho maravilhoso que ela fez com fotos e textos, usando fotografias que ela mesma tirou e complementando com textos e ficou uma beleza. Uma beleza. É! E aí estamos aguardando quando é que a Arlete vai botar isso para todo mundo, aí o que ela vai fazer, ela vai oferecer, ela vai vender, não importa. Importa saber como que isso vai, que a gente vai ter acesso a isso. Então, Arlete, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, querida. Então, maravilha. Então, vamos lá, gente. Quem mais? Bom, Arlete, fala alguma coisa. Falei de vocês, você não falou nada, né? Diga aí. Abre aí seu microfone, Arlete. Obrigado, Fernanda, por você falar essas coisas. Eu fico até... Tudo verdade. Responsabilidade, né? Muito legal. Eu vi, eu tinha esquecido de acionar o alarme aqui e a hora passou, cheguei atrasada. Desculpei. Imagina. Mas está muito interessante aí a conversa. E o meu trabalho, eu consegui achar uma... Não consegui achar uma... Uma diagramação interessante até há pouco tempo, mas agora eu consegui. Daqui a pouquinho isso vai chegar aí na mão de todo mundo, se Deus quiser. Agora é a diagramação, né? A Fernanda já fez o ajuste, né? Foi a pessoa que me deu todo o apoio da formatação do texto, né? Da coordenação do texto, do conteúdo, né? Da descrição da foto com as imagens. Trabalhou comigo bastante. Foi extremamente importante sua contribuição. Eu te agradeço muito. Obrigada. Mas está muito bom, né? Quando está muito bom, é gostoso, né? Se a gente só vai lá no... Vamos botar a cerejinha aqui, né? Vamos. Muito bom. Cada vez que eu faço a revisão, eu fico ouvindo, né? Com o texto. Fico, gente, está muito engraçado isso aqui. Eu fico achando... Eu mesmo acho engraçado. Não sei se as outras pessoas vão achar. Ah, é muito bom. Eu pretendo mesmo colocar esse sorriso nas pessoas. Eu acho que o texto pode levar esse tipo de resultado. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade de falar do trabalho. Imagina, imagina. Maravilhoso. Quem mais, gente? Quem quer falar? Deixa eu ver o chat aqui. Eu. Eu, 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 Meire. Eu, Meire. Vamos lá, Meire. Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Meire Contir. É a primeira vez que eu participo do encontro. Muito feliz. Hoje eu consegui, finalmente, estar aqui com vocês. É um prazer. Bom, eu sou professora de português e de literatura. Sou educadora. Sou diretora de escola, né? na portinha da aposentadoria. Eu trabalho também há muito tempo com preparação e revisão de textos. E eu sou da literatura. A minha escrita é escrita de ficção. Eu escrevo contos e crônicas. Tenho algumas coisinhas publicadas. E eu amo escrever. Eu amo ler e escrever. Eu tenho, assim, uma relação muito íntima desde criança com a escrita, com a leitura. Inclusive, na gestão escolar onde eu atuo, eu trabalho intimamente a formação de professores. E eu lido com leitura e escrita. Eu ensino os professores sobre leitura, sobre escrita e sobre o amor aos livros. Sobre aí de onde eu tiro inspiração para escrever, eu diria o seguinte, assim, tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu acho interessante e que penso, ah, isso vai dar uma boa crônica. Ah, isso pode ser mote para um conto de ficção, né? Porque como eu falei, eu sou da ficção, né? Eu estudo teoria do conto. Eu tenho um caderninho de anotações, né? Antes era um caderninho físico, agora eu já tenho já minha agenda virtual, o meu caderninho virtual, então eu anoto, né? Todos os insights que eu tenho, eu anoto e a partir daquilo eu escrevo, faço um parágrafo, construo um personagem, né? Então, esse é o meu modo aí que eu utilizo para escrever. Sempre ouço muito as ideias, até essa semana eu finalizei uma crônica, né? que eu estou aí num projeto, né? De publicação de um livro, né? Até o final do ano e, assim, faltava uma crônica ainda, né? Então, eu saí essa semana com minha irmã e ela comentou, assim, algumas coisas, assim, do condomínio onde ela mora, assim, na mesma hora no carro dirigindo. Eu tive um insight, né? Assim que a gente desceu do carro, eu anotei ali no meu celular, né? Eu anotei tudo que ela falou para mim e depois, à noite, eu escrevi a minha crônica, né? Então, assim, eu me inspiro muito, assim, nas pessoas e, assim, não gosto, assim, nada assim de passar mensagem, não gosto disso. Eu gosto do trabalho com a linguagem bem elaborada e aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu considero, assim, que pode dar um bom parágrafo, um bom texto, eu anoto e, a partir disso, eu produzo com o meu texto. É sempre assim que eu escrevo. Eu escrevo desde pequena, desde a época do grupo escolar, eu já escrevi, assim, alguns versos, escrevi algumas historinhas e hoje eu me dedico a escrever contos e crônicas no meu trabalho, né? Sou educadora ainda, né? Sempre que tem que escrever, sou eu que escrevo, as pessoas sempre me pedem, né? Às vezes precisa produzir, né? Algum relatório, alguma coisa, então eu sempre fui a pessoa, né? Designada, convocada. Chama a Meire, a Meire. Para escrita, mas ultimamente já tenho abandonado essa ideia, né? Não. Se eu posso, você pode também escrever, né? Enfim, eu gosto muito de escrever, me identifiquei com a Fernanda, né? Desde o primeiro dia, né? Em que a vi, né? Numa rede social, não me lembro agora qual era, né? Então, esse jeito dela tudo despojado, sem deixar de lado, né? O primor, né? E o bom tratamento da língua portuguesa. É isso. Muito bem, Meire. Maravilha. Gente, olha a dica aí. Essa foi boa também, né? O tal caderninho, que agora é o caderninho virtual, né? E você tem razão, porque às vezes a gente ouve uma coisa muito bacana, ou e tal, e se não anota, a gente corre o risco de esquecer, né? Então, é interessante isso. É interessante mesmo. E anotando, né? Às vezes é uma frase, às vezes, né? Ouve uma frase, a gente escuta uma frase, pô, essa frase é legal, né? Mesmo que você não tenha uso imediato, onde vou encaixar essa frase? Não sei. Deixa ela anotada lá. Muito bacana. Há várias maneiras, né? Da gente fazer, né? Ter as ideias, né? De onde nascem as ideias, né? De onde nascem as ideias. E bacana. Quem que vai falar agora? A Bel ou a Denise? Vamos na Bel, que tá aqui, embaixo aqui. Bel? Bom, Bel, primeiro, parabéns, gente. Bel lançou ontem no Glorioso 22. 22 de abril, ela estreou no canal YouTube. Quem não viu, chama-se Vejabel. Vejabel. Olha que nome legal. E ela estreou no Vejabel, onde ela vai falar do assunto dela, que é autoconhecimento, que é comportamento nesse canal. Então, ela criou o canal. E eu sempre digo, a YouTube também é escrita digital. Então, certo? É a escrita falada. A escrita não é só escrita. A escrita, ela também pode ser a escrita falada. No podcast, ou no YouTube, ela é a escrita falada e vista, né? Junta as duas coisas. E no podcast também é uma escrita falada. Na medida em, quanto mais editada, quanto mais a gente conseguir falar com edição, edição mental, né? melhor, melhor será essa comunicação. E depois, quem não viu, veja, porque é bom. A Bel é boa. Ela vai, 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 vai conectando. e eu fiquei muito, muito contente ontem de ter visto a Bel, né? Criando esse canal. Bel, diga aí, como as ideias vêm pra você? Bom, primeiro, muito bom estar aqui, né? Sempre, esse encontro é maravilhoso. E eu também estou muito contente com o canal. E é lógico que a sua participação foi, assim, fundamental, né? E eu sou muito grata por isso. Bom, eu tenho duas maneiras de trazer as ideias à tona, né? Eu sou endógena e exógena. Então, é assim, eu tenho, assim, essa coisa de prestar muita atenção ao que acontece à minha volta. Então, se eu estou na fila de um banco, se eu estou na fila do supermercado, eu estou, não é que eu estou prestando atenção na conversa dos outros, não é? Eu estou atenta porque alguma coisa pode me chamar a atenção, alguma frase pode me chamar a atenção, alguma situação. Também é hábito de psicanalista, né? De ficar verificando as coisas. Mas mesmo antes de eu ser psicanalista, eu já tinha essa coisa de prestar atenção à minha volta. E as experiências, as vivências, isso para mim é muito importante, né? Não só as minhas vivências, mas como as das pessoas que estão à minha volta. E quando eu não consigo trazer ideias, quando eu não consigo ter ideia nenhuma, eu tenho um método que eu aprendi e que eu acho bem bacana. Então, eu pego uma revista ou um jornal com um texto longo, e aí eu escolho, eu vou escolhendo cinco palavras. Eu não leio o texto, eu só vou catando. Sabe aquela coisa de procurar palavras? Eu vou catando palavras. E aí eu tento formar uma frase com aquelas palavras que eu achei. Bacana. Cinco palavras seria o ideal. Às vezes eu pego dez, tá? Eu vou me sabotando, né? Ao invés de pegar só cinco, eu pego dez. Mas o ideal são cinco palavras. E você se obrigar a formar uma frase com aquelas cinco palavras sem acrescentar. Entendi. Entendeu? E isso vai te ajudando a... Porque, no fim, acaba sendo engraçado. Porque um texto que fala, sei lá, sobre a descoberta de alguma coisa, você transforma em uma frase hilária, às vezes, né? E isso vai relaxando e vai me trazendo mais ideias. É, Bel, eu acho... É isso mesmo. Você tocou num ponto bom, né? A vida inteira, gente, muita gente me perguntava isso. Muito antes. do digital, né? No século passado, onde eu passei um bom tempo da minha vinda, né? No século XX. Muita gente, às vezes, falava assim, né? Ah, mas... Fazia essa pergunta, né? Como é que a gente escreve? Como é que eu sento e escrevo? Como é que eu... E eu me lembro que, às vezes, uma resposta que eu dava era você tem que ser uma observadora, um observador. Eu acho que todo escritor, de ficção ou de não ficção, tanto faz, ele é um observador. Se ele não for, não funciona. Outra coisa, escritor e escritora têm que gostar de gente. A gente gosta de gente. Em primeiro lugar, tem que gostar das pessoas, gostar de gente. Gosto de observar a gente. Gosto de saber a história de gente. Vocês vão dizer, e tem quem não gosta? Tem, hein? Claro que tem. Tem quem prefira livros, tem quem prefira cachorros, tem quem prefira motocicletas, a gente, né? E não tem nada de errado, tá? Mas, assim, esse ofício é um ofício que nos obriga a gostar de gente, a gostar de ouvir, a gostar de história, né? Para depois trabalhar até essas histórias. Então, muito bem observado. Sejamos observadores. Se a pessoa não tiver o pique da observação, que também não é todo mundo, dificilmente ela escreverá, né? Porque ela não tem isso. Ela não... Presta atenção. Ela não ouve assuntos, né? Ela não ouve a mesa ao lado. Ela não fica prestando atenção em quem está na fila, seja a fila de qualquer coisa. Aí é difícil, porque esse repertório diminui muito, né? Se a gente não ouvir, né? As pessoas. Muito bom. Então, agora vamos passar para a Denise. Denise, como vêm as suas ideias? A Denise, primeiro deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa. Também estou vendo. Estou muito feliz vendo a Denise. Ela agora está divulgando o curso, né? Estou achando bacana. É isso aí, Denise. Você vê, eu estou vendo. Tirado o papel. Se eu estou vendo, muita gente está vendo também. Oh, que bom. É. Se eu vejo, então outros estão vendo, né? Que é o que importa. Então, vamos lá. Gente, é engraçado como a gente tem um pouquinho de cada um, assim, né? Como eu estou em sala de aula, às vezes eu estou numa aula, o aluno fala uma coisa, só um minuto, para tudo. Aí eu tenho que anotar, eu anoto as falas deles, eles seguram, eles anotam o que outros disseram em outras aulas e dizem para mim, porque eu sempre estou fazendo essas crônicas com eles e eu coloco as falas deles. Como eu tenho esse hábito da escrita diária, eu estou sempre revendo também coisas que eu escrevo. Um hábito que eu tenho hoje, que eu jamais teria antigamente, é rabiscar meus livros. Meu Deus, eu tenho ciúme demais dos meus livros, jamais faria isso. Hoje eu destaco, escrevo, coloco meu pensamentozinho, assim, no cantinho. Se aquela frase, de repente, virou post, eu já coloco lá, post do dia tal, eu registro. Filmes, né? Situações do cotidiano, de casa, está nos textos da gente. E é isso, hoje eu sou mais observadora nesse sentido, desde que eu ouvi a frase que nenhum texto é inocente, aí você fica assim, né? Eu não leio mais hoje tão como leitora, eu leio os textos como escritora, para ver como que o outro faz, o que eu posso aprender com aquilo ali. Hoje eu estou mais nessa observação do outro também. Perfeito. Você sabe que às vezes eu também leio umas pessoas que eu digo, eu faço assim, nossa, mas como isso é bom. Como isso é mal. E é um prazer, é um grande prazer. Mesma coisa, o contrário, né? Quando você diz, puta que eu paro, mas que coisa ruim. Acontece também. Isso tem acontecido muito na leitura de jornais, às vezes eu estou lendo umas matérias, eu falo, mas não acredito, gente, que coisa ruim isso aqui, entendeu? Ô, tá bem, não fez isso e tal, né? Não que eu vá saindo por aí dizendo que coisa ruim jamais faria isso. Estou dizendo, mas é um sentimento interno, né? Ó, é... E quando é bom, quando é bom, é muito bom. Você faz muito. Uma coisa que eu fico puxando nos alunos, quando eles dizem assim, não gostei do livro e tal, é da gente perguntar o porquê, o que que não gostou, né? O que que nos fez não gostar para a gente evitar fazer, né? Sim. E para compreender, exatamente, para ir compreendendo isso, né? O que que não gostou. E respeitar. Não gostou, alguma coisa eu tenho. Né? Era bom ele nos contar, né? A mesma coisa nos nossos postagens, né? Não gostei e tal. Não gostou, não me preocupa tanto. O que me preocupa é não entender. Ver se você tem que ir correndo, ver o que que aconteceu para você causar essa reação do não entendi. Não entendo do que você está falando. Isso é terrível. Terrível assim. Claro, gente, pode ser no limite que seja porque aquela pessoa não entendeu mesmo, é o problema dela. Mas, em geral, o problema é nosso. Como emissores, né? Como produtores de texto, em geral, quando essa reação vem, aí é interessante. Vamos olhar lá. De repente a gente descobre, ah, não entendeu porque realmente aqui ou eu causei uma ambiguidade ou não fui clara ou não consegui conectar um parágrafo com o outro. Alguma coisa, né? Viu, Denise? E aí é o autoaprendizado. A gente aprende, lógico. E sempre com paciência, com calma. Eu acho que escrever é para a vida inteira. não existe nenhum momento que você diga assim, putz, agora atingi. Cheguei no topo do Everest. Estou aqui no Everest. Não estou dizendo que alguém não possa dizer isso. Talvez, né? Sei lá. Borges. Apesar que ele nunca disse isso, né? Não sei. Mas, assim, mas é até legal que a gente nunca diga porque aí a gente tem como crescer. mas é lento, né? É lento que eu digo. Nosso, a melhora dentro do texto, ela vai passo a passo. Ela vai escrita a escrita. Ela não é mágica. Tipo, né? Eu escrevo melhor em abril do que escrevia em fevereiro? Difícil. Mas, de repente, a gente escreve melhor este ano do que escreveu ano passado. Então, isso que eu quero dizer que é acumulativo. Você vai, né? Vai, vai, vai. Pelo menos assim que eu sinto, né? Você vai e as mudanças, coragem. Às vezes, tem que ter coragem. A gente faz, de repente, um tipo de texto, um tipo de prosa. Meire, talvez, saiba disso. Que as pessoas também nos identificam e dizem, ah, isso é a Meire. Já vi que é a Meire. E só que tem momentos na vida que a gente quer experimentar. A gente quer mudar aquele jeito. E aí é muito engraçado. Você fica meio assim, pô, eu vou mudar um jeito que já é um jeito que as pessoas identificam. E eu acho que se isso acontecer, não mude. Tem que mudar mesmo. Tem que mudar, tem que experimentar, porque nós estamos em processo, não estamos... Nós não somos fruta cristalizada. Não é isso? Então, tá. Então, agora, bacana, Denise. Bacana, bacana. E bem legal. E uma coisa muito também bom com a Denise é que a Denise ela está na lida ali com os alunos, uma coisa muito corpo a corpo. Ela está... Aí nisso, Patrícia e você, tem corpo a corpo. Eu estou corpo a corpo, mas é um corpo a corpo digital, é um corpo a corpo com vocês, não são alunos, alunos como vocês têm. Eu não estou formando ninguém jovem. Vocês entendem? É assim, não é que é, vamos começar essa formação? Não. Então, já pego assim, mais a nata, já pego assim, gente que... Arlete, com os livrões dela lá atrás, vou pegando, entendeu? Já é interessante. Bel, é outra coisa, não é, Meire, agora Patrícia, Denise, e vamos passar então para Luiz Carlos. Luiz Carlos, a palavra está com você, bendito fruto entre as mulheres. Vamos lá, Luiz, como é que vem as ideias para você? Por incrível que pareça, elas não têm vindo não, viu? as ideias não me... Então, eu sou um escritor frustrado, na verdade. Por quê? Espera só um instantinho. Pronto. Acho tão engraçado, gente, o povo que não vem e fala para mim, assim, agora, põe lá, hoje não dá, sábado para mim não dá, domingo para mim não dá, estou na praia. Eu acho engraçado. Vamos lá, Luiz, por que as ideias não estão vindo? Continue aí, explique para a gente. Pergunta para ela, bom, eu não sei, mas você tem a pergunta que vem, como as ideias vêm. Então, eu estou participando de um grupo de escrita, até com uma mentorada sua, que é a Deise, né? Deise Gouveia. É um grupo chamado Tori, e é um grupo que a gente se reúne duas vezes por mês e onde, durante duas horas, às vezes ele vai dar um tema, a gente começa a falar sobre o tema e vai estimulando a gente. Então, a gente é meio que, ou vai ou vai, não tem como, a gente acaba escrevendo. E isso, às vezes, acaba até se surpreendendo, porque essa coisa de sentar para escrever, etc., não tem muito não. Mas eu também sou bastante observador, assim como a Bel estava falando também, eu também, mas é só que eu gosto de escutar a conversa dos outros, sim, eu gosto, eu fico assim, sempre que, eu adoro escutar, aí eu fico, e aí eu fico imaginando depois dali. E isso agora me fez lembrar de um cara, de uma pessoa muito querida, ele já está falecido, ele era médico e jornalista, chamado Moacir Sclier. Esse cara, eu li ele, claro. Puta, o cara, era uma da coisa que eu fiquei assim, tanto é que eu dou aula de inglês, então comecei a usar os textos dele em português, eu levava para a sala, assim, as pessoas liam, e qual era a parada? Ele pegava assim um texto, uma notícia real, que tinha saído, uma notícia real, pegava a notícia, colocava lá, e vinha com a notícia. Aí depois de um determinado, ele parava a notícia e continuava a notícia, mas aí já com a própria história dele inventando uma de onde vir, sabe? Ele pegava a história, começava a história e dali ele vinha, de onde vinha o carro, de onde vinha a mulher, essa mulher, e aí ia contando isso, isso era muito interessante. E eu usava isso também como uma forma também para eles também, para os alunos escreverem a partir daquela notícia, a partir daquele texto, e aí você via que de uma história só, de uma notícia, de jornal, como saiu. É mais ou menos aquilo que tinha assim na Rede Globo, você decide o final, a história, você decide. Você decide. E aí, cara, criava histórias muito loucas, e assim, e as pessoas ficavam bastante interessadas em escrever, e depois, obviamente, em ler em inglês, o que elas tinham falado, etc., ajudava bem. E eu acho também, a gente gosta muito de oratória, mas eu gosto muito também de escutatória também, a gente também esqueceu de escutar os outros, escutar a empatia, de perceber. Nós ouvimos, mas escutar é muito diferente de ouvir. Escutar é escutar a alma, o coração, o que está por trás daquelas palavras, que na verdade, nada do que a pessoa está falando em palavras é aquilo, o que ela está falando é o que ela quer realmente, o que ela quer realmente dizer, é o subtexto, está por entre as linhas. Mas, nesses exercícios que eu tenho feito nesse laboratório, eu tenho muitas memórias de infâncias, assim que eu vivi no Rio de Janeiro, nos anos 60, 70, e eu morava num bar no centro do Rio de Janeiro, embaixo do Borro da Providência, na central do Brasil, na zona portuária, na zona ali, na Praça Mauá, com as prostitutas, meu pai tinha um bar no meio da Praça Mauá. Então, quando eu pergunto assim, como é que tu aprendeu inglês? Eu falei, porra, com as prostitutas, desde o Rio de Janeiro. Olha, que gostoso isso. Mas, enfim, mas foi uma infância muito interessante. E hoje, na época, eu não achava, não, assim, mas hoje em dia, olhando, eu falei, poxa vida, como eu tive, como eu fui exposto a muita coisa, né? Desde naquele bar mesmo ali, como também tinham as prostitutas, mas também tinham o Austra Gésil de Ataíde, tinha João Calmon, né? É aquele, aquele, aquele do criador do Diário do Comércio, é... Chateaubriand? Não. Assis Chateaubriand, entendeu? Ou seja, aí eu falo, pô, eu conto essa história que eu já servi café pra Assis Chateaubriand e pra aquele da, aquele cabecinha branca da Academia Brasileira de Letras, que era o nome dele. eu... Astralgésio, Astralgésio... Astralgésio de Ataíde... É... Isso aí, ó... Entendeu? Ou seja, faz tudo parte, então, eu falei, gente, olha que louco, né? Eu falei, se eu soubesse, se eu tivesse noção de com quem eu tava lidando, de com quem eu tava falando, com quem eu tava tendo oportunidade de interagir, mas, enfim, tudo pertence, tudo no seu tempo. Mas é isso, então, gosto, eu fico, e também das minhas emoções também, eu gosto muito, assim, de falar do sentimento, o que essa emoção me traz, e eu escrevo, eu gosto muito de crônica também, eu gosto muito, assim, de crônica, que tem um lado, assim, um veio, um veio, assim, humorístico, um veio, um meio jocoso, um meio, sabe, assim, brejeiro, tem que ter uma coisa inteira, tem que ter uma coisa que dê um ar mais leve, que não deixa a coisa muito pesada. Mas é isso, eu estou começando. Luiz, você sabe que eu estava te ouvindo aqui, e pensando o seguinte, vê se faz sentido, dizendo, nossa, é sempre uma delícia te ouvir, você sempre reclama muito, né, com o negócio da escrita, ah, quero escrever, ah, ah, por que você não faz podcast, meu? Não assim, não é, por que eu não escrevo, mas por que você não faz podcast, eu acho que isso está, está no seu sangue, esse pedacinho que você contou aqui para a gente, sabe, assim, puta, prendi inglês com as putas, né, e, e, e essas figuras que cruzaram pelo seu caminho, tão importantes, importantes para o jornalismo, né, importantes para o momento do Brasil, porque você não faz um podcast para contar a história, entendeu, faz as crônicas contadas. Pode ser. depois, Luiz, inclusive, você pode, que é uma coisa que eu estou fazendo agora, eu estou pedindo para uma irmã minha, Lucila, que vai ganhar um computador, ela está, estou pedindo, não, estou pagando para ela, não é que eu estou pedindo, eu falei, Lucila, transcreva todos os meus podcasts, né, do Acelera Texto, que eu já estou com 57, né, e ela está transcrevendo, e aí eu disse, pronto, ela manda a transição, eu faço uma edição e vira post, entendeu, eu saio do som para o texto, e me ajuda, e me ajuda, porque, pô, eu falei lá, é um assunto que interessa, é claro, na hora que eu vou escrever, eu tenho que editar, sim, né, mas, é um uso, um uso assim, acho que inteligente, né, tipo, deixa eu pegar, deixa eu pegar esse conteúdo aqui, e fazer essa transposição, entendeu. Essa veia de contar história, eu gosto muito, assim, de contar, eu sou um contador de causa, né, sabe, assim, eu gosto de um cara que, um cara que me influencia muito, é o Nelson Freire, Nelson Freire, Nelson Freitas, aquele que era ator da Globo, e hoje em dia tem um podcast, qual é, alguém conhece? Não sei, acho que é o Freitas mesmo. Freitas, Freitas, o Nelson Freire é o pianista, né, não, aí já, na minha área, não, só faltava, né, apesar, apesar de ser criado, ser criado embaixo do Morro da Providência, mal e mal, toca um tamborim, viu, se me der, se me der um tamborim, eu passo a maior vergonha, eu vou dizer que estou com a mão doendo, alguma coisa, no momento, agora não estou, para não passar vergonha, mas eu me delicio com essa, obviamente, que o jeito dele contar as histórias, também são maravilhosos, mas é uma boa ideia, talvez escrever para contar, pode ser, faz podcast, ó, gente, fazer podcast é uma moleza, é só ir lá no Ancho, 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 não é não, como não é? Você acha que é moleza? Muito, fazer, pegar essa plataforma, é gratuita, você vai lá, Ancho FM, inclusive é assim, ela é gratuita, você cata ela, e aí, é, você vai criar o seu primeiro, você grave, grave sua história, salva, que vai gravar em MP3, né? Você pode gravar no celular, você pode gravar no computador, pode usar um gravador, tanto faz, grava, salva no seu computador, depois você sobe isso, a plataforma vai dizer assim, é, é, novo episódio, uma coisa assim, você só arrasta, pim, aí ela processa, e aí, como no YouTube, ela vai dizer, qual é o nome do seu episódio? Tararará, descreva o seu episódio, aí cinco frases, entendeu? E aí você põe publicar, e ela distribui para o Spotify, para a Apple, para o, ela que faz, não é nem você, ela que faz, para o Google, claro, claro, como eu digo para a Bel, Bel já entendeu muito bem, tem que distribuir, não adianta, se botar o podcast lá, e não fizer nada, ninguém vai ver, ninguém vai ver, entendeu? Ninguém, nem irmão, nem, entendeu? Para quem tem pai, mãe ainda, quem ainda tem essa felicidade, nem pai, nem mãe, ninguém vai ver, tem que distribuir, tá? Luiz, faça, um nome, um nome, o podcast tem um nome, ele tem uns episódios, põe um nome para ele, tá? Praça Mauá, não vai ser, mas vamos supor, Praça Mauá, né? Brejeiro, o que você quiser, pensa o nome, é importante pensar o nome, porque isso aí você não vai mudar depois, o nome do podcast, podcast tal coisa, e faça os episódios, faça, Luiz, depois, depois, você pode olhar e dizer, agora eu vou escrever, já que eu contei isso, deixa eu experimentar essa escrita, você vai ver que vai funcionar. Muito obrigado, gente. E pode ser muito feliz fazendo podcast, Gratidão pelo pedido, pelo conselho, obrigado. Tá bom. Gratidão. Então tá bom. Então agora a gente, vamos ouvir a Malu, que tá quietinha aí, que não aparece, Malu! Malu! Opa, boa tarde, gente. Boa tarde, querida. Olá. Isso não, Luiz, pode fazer o podcast, que eu tô aqui pra ouvir. Adoro. Já tem um ouvinte, pelo menos, então acho que pelo menos já dá pra iniciar, né? Mãe não tem, o pai também não tem, o meu irmão também não gosta muito de escutar. Faz o podcast e manda pro nosso grupo, que a gente ouve. Isso. pelo menos garante, garante, garante mais dez ou menos. Obrigado. Então vamos lá, Malu, querida. Conta aí como é que vem as ideias pra você. Oi, gente. Primeiro eu quero dizer que eu tô caindo aqui nesse aquário, cheio de peixe grande, e eu tô me sentindo um peixe bem pequenininho. porque eu sou, eu tô aqui, eu sou da, eu sou uma dona de casa, e por meio de, eu já contei na outra, na outra semana, que, onde, como é que eu vim parar na escrita? Então eu tô aqui aprendendo. Aí eu, e as ideias vêm assim, às vezes surge assim na cabeça uma ideia, vamos embora, escrever. Aí quer dizer, ultimamente não tem acontecido. Mas o, outras são, propostas pelo, pelo curso que eu tô fazendo de, oficina de escrito, que foi até o que saiu, foi publicado no livro Literatividade, e foi uma oficina, ele foi a partir de um quadro, você ia montar uma história. Então aí eu lembrei do quadro, que o padre me filmou, da Meredith, e eu fui lá, descrevi. É uma história louca. Aí, e, mas eu converso muito, gosto muito de conversar com as pessoas, quando eu estive agora em São Paulo, eu conversei muito com o pessoal do Uber, os motoristas do Uber, e o operário, e tinha uma história bacana, que eu tô com a fita de contar a história do porteiro, que trabalhou, chegou a São Paulo, trabalhou seis anos como sobeiro, aí virou porteiro, agora ele diz que a sobeira ele não quer mais. Então, tô aqui, tô aqui bolando uma história pra, pra contar, que é muito bacana também. E as histórias dos, dos, dos Uber também, um vem de, um grande do norte, outro vem de, de Mato Grosso, Mato Grosso, é, Mato Grosso, Mato Grosso. Veio de lá também, e falou que da próxima vez eu tenho que voltar à moca, pra comer uma comida italiana, que lá é o maço, é moca, né? Aí, pra, pra comer uma comida italiana, quer dizer, tô anotando o queijo, pra poder surgir as histórias. Então, eu vou tentando por aí, e minha, às vezes, eu tô assim, vou falar uma coisa, eu gosto de lavar roupas, eu lavo roupa no canto, pra ter ideias, quando eu tô tendo ideias. E as ideias vão surgindo, depois eu saio de lá, às vezes eu saio correndo, vai, bota no papelzinho, e vamos lá. Tá toda molhada aqui dentro? Tá toda a mão molhada? Peraí, peraí, deixa eu botar um negócio aqui, anota, e volta o meu, pra terminar lá. E nisso eu faço música, assim, na minha cabeça, mas depois eu esqueço. E vou fazendo as coisas assim. Mas é, é isso. Mas eu tô aprendendo aqui com vocês, cada um tá dando a ideia minha, a ideia da Denise, eu já, já coloquei em prática, colocar, olhar um pouquinho, escrever um pouquinho, essa semana, da semana que a gente escreveu pra, que a gente conversou pra cá, eu já fiz umas cinco, dias assim, anotando uma coisa, outra. e é por aí. Tô aprendendo com quem, com quem sabe, a gente vai pegando daqui, dali. Agora o Luiz deu a ideia aí, da, contando na, da Praça Mauá, eu lembrei da, das histórias que eu, quando eu vou, eu me trato, eu morri, quando eu vou, eu morri, às vezes eu vou, quando eu volto, eu venho olhando, aqueles casarões, até criado, eu falei até com meu filho, outro dia que a gente vinha no UB, e eu vi aqueles prédios antigos aí, e como tinha, um aplicativo de, de, como é que é, de moradia, de, turismo, né, que a pessoa vai, como eu fiquei lá no, esqueci o nome do, do aplicativo, qual lugar, imóveis, aí já inventei aqui uma história da, uma mulher que foi, que foi criar um imóvel, para passar uma tarde no Rio, uma tarde no final de semana, quando chega lá, o imóvel é aquele, é barulhinho, porque, ela ficou lá, mas, aquele barulho, um prostituto, aí, aquele povo, que grita, que gosta de som alto, e ela, eu vim passar o final de semana, para ficar tranquila, eu chego aqui, é isso, e eu botei no papel lá, daqui a pouco, eu vou tentar desenvolver a ideia, e isso, olhando para os prédios, ali da, da central, daquele, daquele central, não, ali perto do, do rio ali, olhando ali, eu vou tirar mais ideias, assim, e depois vou tentar botar no papel, que agora não está vindo muita coisa, não, é isso. Perfeito, Malu, perfeito, é, não precisa ser o rio, cada um tem a sua praça Mauá, né, é, é, cada um tem sua aldeia, né, é verdade, e às vezes a gente tem mais de uma aldeia, por exemplo, eu sou carioca, né, mas eu fui carioca até os 15 anos, o resto eu virei paulista, né, como eu já estou veinha, eu já sou três vezes paulista em relação à carioca, né, mas tem coisas do rio, por exemplo, que estão, a minha infância, né, que é uma parte fundamental, então tem muita coisa do Rio de Janeiro em mim, então eu digo, a gente tem várias aldeias, né, a gente tem várias aldeias, e a gente pode até inventar uma aldeia, né, uma aldeia que não é uma aldeia real, e a gente pode inventá-la, então isso é uma liberdade muito grande, mas a, a Malu está falando aí, ah, eu sou dona de casa, ótimo, ser dona de casa, perfeito, né, muito bem, parabéns, mas a Malu escreveu, eu li, né, ela mandou um livro do conto que ela fez aí nessa oficina, muito, muito bom, muito legal, então a Malu, ela usa um pouco isso, ah, estou chegando, né, sabe jogador de xadrez, jogador de xadrez, não sei se jogam xadrez, mas é o tipo, tem um tipo de jogador de xadrez que senta na sua frente, eu jogo, né, quer dizer, jogam mediamente, mas chega na sua frente e diz, ih, faz tanto tempo que eu não jogo, ih, tararará, puta, aí o cara vai e te ganha, né, na verdade ele ganha a partida, né, e vem com esse papinho de, ah, faz tanto tempo que eu não jogo, né, Malu? Não, então Malu está aí com a gente, né, uma boa escritora, e é o seguinte Malu, a dica que eu dou para você é, também não dê, é um aquário, não dá para entrar no oceano, se a gente mergulha no oceano, aí a gente vê muita coisa, para escrever, e aí é tanta coisa que você se perde, vou escrever sobre o que, dentro de um oceano? Mergulhe no aquário, mergulhe no aquário, vá trocando de aquário também, não precisa ser só naquele aquário, mas dá mergulhadinha no aquário, olha o que está em volta, volta, não é em volta, ah, o que está aqui, por exemplo, eu não escrevi sobre a rua Sagarana, que é a rua que eu moro, né, nunca me interessou, ela está aqui, na minha, né, do meu lado, mas em volta, mas em volta, que eu diga em volta, intimamente, em volta emocionalmente, o que está em volta, né, e pega o que está em volta de você, e manda ver, assim, manda ver, isso aí, começa a desenvolver isso, o que está próximo de você, mas é o que está próximo da sua emoção, o que está próximo do seu interesse, né, não o que está próximo, próximo, né, que às vezes não tem interesse, tem que ver isso, uma coisa que a Malu falou, na verdade, eu moro no apartamento pequeno, moro sozinho, aí eu tenho um tanque, mas não tem aquele negócio, outro dia, eu adoro lavar roupa também, na mão, aí eu pego, e às vezes eu boto só para centrifugar, mas outro dia, eu estava procurando, em inglês, chama washing board, eles têm uma tábua, assim, de madeira, até se alguém, eu fiquei procurando, mas fiquei explicando para as pessoas, e agora, eu estou imaginando, numa loja dessa festa, numa loja no shopping, moça, eu estou procurando, sabe aquela tábua de negócio de passar roupa, que usava no tanque, de lavar roupa, eu falei assim, lavar roupa no tanque, moça, eu nem sei o que é isso, primeiro, lavar roupa, tanque, para mim, eu não sei, aí eu falei assim, mas não sabe não, é aquele negócio, é uma madeira que tem os negócios, que você coloca lá, para poder esfregar a roupa, inclusive, os frisos do tanque, imitam essa madeira, não é? Exato, é, exatamente, ele é usado no jazz, os caras de jazz, eles usam com os dedal, dedais, ele usa, assim na frente, para fazer aquele, eu falei, bom, mas, então, Malu, nós somos dois, histórias, histórias ao pé do tanque, pronto, já tem uma história. Pronto, histórias ao pé do tanque, maravilhoso, tá vendo? ó, uma coisa legal também, às vezes, a gente pensar em séries, né? Que, como isso, né? Histórias ao pé do tanque, aí você vai juntando, faz crônicas, textos pequenos, vai fazendo série, né? Faz uma série, eu adoro, né? Eu sempre adorei fazer série, né? Série de texto, então, sabe assim? Eu uma vez fiz uma no Face, logo no comecinho, que chamava, não tinha acelera-texto, tinha nada disso, e eu chamava de, ó, vou anotar isso do tanque no meu caderninho, isso, eu chamava de, que é uma frase óbvia, né? Mas era o, pensando com os meus botões, e aí eu repetia, pensando com os meus botões, entendeu? Ou quando eu compartilhava muito, teve uma série que o pessoal gostava muito, que eu chamei de doçurinhas, que eram coisas doces, que as pessoas punham, e às vezes era tão doce, que virou o tal dos doçurinhas, série, série ajuda, ajuda porque a gente, entendeu? Porque no fundo, o que a gente faz, quando a gente escreve? A gente organiza o caos, é uma grande frase, mas no fundo é isso, a gente organiza o caos, então é legal a gente, né? Descobrir, como é que eu vou formatar isso aqui? Como é que eu vou dar forma a isso? Série é um dos começos. Viu, Malu? Então é isso aí, né? Ao pé do tanque, né? Alguma coisa assim, é bem bacana. Bem bacana. Gente, olha, nós estamos com 17h11 agora, e eu acho que é um bom tempo, né? É um bom tempo aqui, né? Para a gente, exatamente, uma hora, né? É um bom tempo para a gente ir finalizando. E, olha, pensem aí, uma coisa que eu achei bacana, vamos trocar um pouco, o que a gente conversaria, por exemplo, daqui 15 dias? façam sugestões, aí põe lá no grupo, sugestão, aí tenta adequar alguma coisa, algo, ô, não, não pensei em nada, aí não põe nada, né? muito obrigado, hein? Deixa eu falar mais uma coisinha antes de você encerrar, por favor? Claro, vamos lá. Não acho que eu esqueça. Não, vamos lá. O blog, quando eu comecei o blog, foi justamente porque, às vezes, eu tinha, ah, eu quero escrever para professor, eu quero escrever para aluno, eu quero escrever para adolescente, né? Então, o blog você consegue dividir em temas e aí você produz seus textos independentes, né? Foi bom, me ajuda muito. E foi a Bel que falou, Bel, numa técnica que você usa, que você pega as palavras numa revista, um texto longo, né? Eu lembrei de uma técnica que a gente chama blackout, eu não me lembro se é só técnica do blackout, blackout poem, alguma coisa assim, que na pandemia me ajudou demais com os alunos, que era, eu mandava o print de uma página, de um texto, de um livro, e eles tinham que cobrir todo de preto na canetinha ou no celular, com o lapizinho, e deixar só algumas palavras ao longo da página que formassem uma frase, um pensamento interessante, né? Isso hoje também, eu ainda continuo, levo a folha xerocada e eles escolhem as palavras para formar a frase e pintam de preto todo o restante. E esses dias eu estava lendo um livro do, até estava procurando aqui para lembrar o nome, Siga em Frente, Dez Maneiras de Manter a Criatividade nos Bons e Maus Momentos do Alstin Klin, e cada capítulo introdutório dele, ele abre com, deixa eu ver se eu acho um aqui rapidinho, ele abre com essa técnica, olha só, não sei se dá para vocês enxergar ali, mais ou menos, não dá, não dá, eu não consigo, mas assim, dá para ver, dá para ver assim, o preto, né? Isso, aí você pinta e deixa só as sobrinhas atrás que você tem ao longo da página, entendeu? Muito legal isso aqui também. Isso aí. Interessante, é como o escultor, ele pega uma madeira e vai tirando aquilo que não serve, e ele vai deixar apenas o que está lá, ele tira tudo que não serve, mas não tira aquilo que ele quer. E não é cópia? Talvez esculpindo frases, pode ser um tema legal. Legal. Vou contar só rapidamente um parêntese, Luiz. tem uma fotógrafa muito boa, chama-se Nair Benedito, né? Ela é uma pessoa, super, super fotógrafa mesmo, mesmo. E uma vez, no Peru, em Cusco, eu era editora de uma revista, que era uma revista para o Unifem, chamada Maria Maria, e ela era fotógrafa. E aí, estamos andando lá em Cusco, ela fotografando, fotografando, e eu falei, Nair, fica, vem cá, como é que é? Como é que a gente tira uma boa foto? E aí, ela disse assim, olha, Fernanda, você enquadra e tira tudo que não serve e enquadra no que interessa. Eu falei, aham, aham, é uma resposta parecida com essa, né? Mas a grande arte é conseguir fazer isso, né? Porque eu continuo tirando fotografia, que esse negócio de enquadra o que interessa e deixa ele fora. Como é que você, o olho, a educação do olhar, né? Nós temos a educação da palavra, a educação do texto, né? Mas é isso aí, é isso mesmo. Tem que deixar o que interessa, por isso que tem gente que diz, e eu concordo, quando diz, não, escrever é cortar, cortar, cortar. Escrever é cortar, né? No fundo é. Claro, aí qual é a arte? Você não pode cortar algo, justamente que não deveria, você também vai ter que saber o que cortar, né? Não é ir lá e tem gente que acha, tá bom, deixa eu cortar então aqui os últimos parágrafos, e aí tira toda, toda a finalização, né, do próprio texto. Mas essa... Esse... Denise, certamente que o que ele deixa exposto tem algum sentido. Você poderia ler o modelo que você trouxe? Esse capítulo aqui. Eu planto meu jardim porque o que mais posso fazer, além de brincar com o tempo... Ah, então ele conseguiu formar isso. Aí vai falar de trabalhar com jardim, que é como criatividade, né? Quando ele não tem nada para fazer, ele vai cuidar das plantas no jardim. Ok, ok. Gente, vocês conseguem alguma... Vocês já conseguiram ou já sabem de alguma plataforma de blog gratuito? O WordPress... Não tem. Não, o WordPress tem a versão gratuita. E o blogger do Google? O Google mesmo oferece o blogger, né? Sim, sim. Esqueci do blogger. Eu ouvi falar, mas não cheguei a olhar. Eu aconselharia fortemente, como dizem agora, né? Espegou fortemente a procurar o WordPress por causa do próprio Google. Porque é uma plataforma que ele faz indexação. Existem outras plataformas super fáceis, só que o Google não faz a indexação. Então, você não é encontrado. O WordPress tem a versão gratuita, entendeu? E dá para começar, tem muitas funcionalidades. Mas eu te dou uma... Ô, Patrícia, seria bom sempre, quando for entrar nessa coisa, que aí exige um pouquinho de apuro tecnológico. Um pouquinho. Faça uma parceria. Veja se tem um jovem aí, que normalmente os jovens são bons nisso, que pudesse te ajudar. Sim, sim, sim. Tá? É, meu marido é da área. Cato o maridão, diz, agora senta aqui e vamos fazer isso. Perfeito. Então tá, gente, é isso aí. Vamos, então, encerrar aqui. E... E daqui 15 dias, ok? Ah, gente, deixa eu só olhar aqui, tô falando isso, mas tô tentando fazer quinzenal, porque eu acho que aí não é cansativo, né? E... E aí, né, tem essa coisa do... Que seria 7 de maio, né? Isso é. É, né? 7 de maio e a gente entra aqui, se houver tema, perfeito, se não, eu penso em algum e trago pra vocês. Tá bom? Então tá. Ótimo. Então, Meire, obrigada, né, pela estreia aqui. Meire e Patrícia, sempre que puder, voltem, é bom, entendeu? e é isso aí. E Bel, vamos lá, divulgando, o grande canal, veja Bel, Denise também, seguindo aí, Patrícia, Luiz, faça, pense no podcast, não tô dizendo que você vai fazer, mas pense nessa possibilidade. E Maluta, Malu, desafio, arranjar uma camerazinha, Tamo louca pra ver sua carinha. É, tô achatada, esse mês talvez saia. Perfeito, perfeito. Então tá. Então, gente. Beijo a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.